E se você quiser mudar a sua realidade no FIFA 23, faça a parte da Escola e Games no FIFA 23. Conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição. São mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até o avançado como vencer mais no FIFA 23. Aproveitem o preço promocional. Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, também muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje, como eu havia prometido ontem, eu vou trazer pra vocês aqui uma baita de uma formação com 5 defensores que vai te ajudar pra caramba no FIFA 23 Ultimate Team. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e acompanhar o nosso parceiraço aí, Gustacoins. O melhor preço do mercado, tabela atualizada e se quiser, faça parte do grupo de trade do Gusta também, beleza? Vamos embora então, já vamos entrar aqui na tática personalizada e vamos começar a falar desta formação, que na minha opinião é uma formação muito boa e muito equilibrada, tá? Então, como eu havia falado ontem, as formações com 5 defensores são formações muito boas pra que você possa sair jogando, pra que você possa defender melhor e a formação que eu quero trazer hoje é a 5-1-2-2, tá? Essa formação aqui nada mais é do que a antiga 5-3-2, né? Onde você tem um volante, dois MCs, dois atacantes, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha nesta formação. Eu gosto de jogar no estilo defensivo equilibrado. A amplitude dessa formação, ela não precisa ser muito grande, porque ela é uma formação que tem 5 defensores. Então, você pode ficar entre 40 e 45, eu gosto de 45. A profundidade, como eu falei, define muito sobre a forma que você joga e sobre os jogadores que você tem. Se você tem zagueiros rápidos que vão conseguir acompanhar o adversário aí na corrida, você pode utilizar aqui uma profundidade alta, que é muito interessante. Eu, particularmente, gosto. Se não, você joga mais recuadinho ali com a profundidade mais baixa. Então, aqui nós vamos deixar no 65, tá? Chegada equilibrado, passos direcionados. Isso daqui não muda. Já a amplitude, aqui eu gosto de jogar mais fechado, porque essa formação é mais uma formação mais fechadinha, né? Você pode ver que ela não tem pontas, não tem jogadores abertos, e aí que vem o segredo, né, de como é que vamos ver isso daí depois. Jogadores na área, sempre coloco aqui um bom número, então vamos deixar 7, escanteios e faltas 2 e 2, tá bom? Nessa formação aqui, nós vamos ter um primeiro volante, tá? Nós vamos ter dois MCs, eu vou tirar esse cara aqui, tá? Pra ajeitar aqui. Nós vamos ter dois atacantes, e aí eu teria que mudar o time, né? Mas vamos supor aqui que o Dembélé é lateral esquerdo, beleza? Então, aqui, qual é a ideia? Você ter os três zagueiros, dois laterais. Os dois laterais têm que ser bons ofensivamente. Tem que ser caras aqui que vão ter qualidade pra jogar. Por quê? Porque eles vão ser muito importantes na hora de atacar, devido ao fato que esses caras aqui vão ser liberados eventualmente pra compor a parte ofensiva. E aí você vai ficar aqui com os dois MCs, os dois atacantes e os dois laterais. Então, basicamente, nós vamos atacar com seis jogadores e vamos tentar lhe defender com oito jogadores, beleza? Então, o que nós vamos colocar aqui nas instruções? Os laterais. Eu sempre falo pra vocês. Fica na defesa e puxa a marcação. Por quê, Rez? Porque esses caras aqui podem ser liberados pela instrução rápida ofensiva. Eu já falei pra vocês. O goleirão sai nos cruzamentos e tem que ser libero. Você tá jogando com a defesa alta, tá? Não mexe em nada aqui nos três zagueiros. O primeiro volante, que é o cara aqui que vai sair pra... Que vai ficar ali na frente da área. Ele vai ficar na defesa. Ele fica na entrada da área. Ele vai cobrir o centro, tá? E mantém a posição. Nada mais do que isso. Esse outro cara aqui, ele vai ser aquele famoso box to box. Então, defesa equilibrada. No apoio ofensivo aqui, você deixa equilibrado, tá? Tem a opção de você colocar uma marcação cerrada. Que eu acho interessante pra esses dois caras. Depois eu vou explicar, tá? Interceptações aqui normal. Cobre o centro. Mantém a posição. Esse cara aqui, ele vai ao ataque. Aqui também vamos deixar equilibrado. Nas interceptações aqui, nós não vamos colocar nada. Ele vai cobrir o centro, tá bom? E vocês podem ver que esses jogadores, quanto mais você vai mudando as instruções, muda o comportamento. E perceba algo interessante, que é um bug, né? Se você olhar, esse cara aqui, ele tem instruções diferentes desse cara aqui. O Brandt não tem as mesmas instruções do Neymar. Por isso que o Neymar é mais ofensivo. Pode ser um bug? Pode ser. Mas eu gosto de deixar nesse formato. Então, prestem atenção aqui no que eu faço. Os dois atacantes, eu coloco. Ficar equilibrado. Chegar por trás. Tá? A única coisa, né? Também tem que colocar aqui, ó. Pra eles ficarem no ataque. Eu não quero que eles voltem. Por quê? Quando eu roubo a bola, a gente vai ter que ter uma válvula de escape. Muitas vezes, é meter essa bola nesses dois caras aqui. Principalmente quando a gente tá pressionado. Pra ver se eles conseguem brigar com os zagueiros. Tá bom? Neste formato aqui, liberando os laterais pela instrução rápida ofensiva. Essa formação é muito forte. Você fica com o meio muito povoado, muito fechado. E fica muito difícil do seu adversário entrar. Você vai atacar praticamente com seis jogadores. Que são os dois aqui e os dois atacantes. Liberando os laterais vão mais dois. Aí totalizam seis. E você vai defender com oito. Essa formação é muito forte. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar bastante. Principalmente no Champions Finals. Parece uma formação retranca. Mas em game, quando você joga, quando você testa essa formação. Você percebe que não passa nem perto disso. É uma formação extremamente forte e muito AP. E eu quero que vocês coloquem aqui no campo de comentários. Primeiro, se já jogaram. Depois, se testaram após o vídeo e gostaram. E principalmente, se você sentiu diferença nesses jogadores aqui. Que tá com as instruções bugadas, né? Beleza? E se curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se inscreve. Ativa o sininho. E não esquece de seguir a gente aí em todas as redes sociais. Beleza? Obrigado. Tamo junto. Um grande abraço, meu querido. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto